A CIDADE NO BRASIL com as principais lideranças do setor e autoridades ligadas ao mundo das telecomunicações e das TICs, as perspectivas e desafios para os próximos anos. Para dar início aos trabalhos desta noite, vamos compor a mesa de abertura, chamando ao palco como anfitrião o presidente da Telebrasil, senhor Luiz Alexandre Garcia. O senhor Luiz Alexandre Garcia tem a honra de receber no palco para esta solenidade o excelentíssimo ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, senhor Gilberto Kassab. O excelentíssimo senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado Federal. O excelentíssimo senador Lazier Martins, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicação do Senado Federal. O excelentíssimo deputado federal Jorge Itadeu Mudarém, aqui representando o presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, deputado Alexandre Lietti. O excelentíssimo deputado federal Vitor Lippe, aqui representando a Frente Nacional das Cidades Inteligentes e Humanas. O excelentíssimo deputado federal Daniel Vilela, autor do PL 3453, barra 215, que atualiza o modelo de telecomunicações. O excelentíssimo deputado Eros Biondini. O excelentíssimo deputado Jerônimo Goergen. O ilustríssimo presidente da Anatel, senhor Juarez Quadros. O ilustríssimo secretário de Telecomunicações, André Borges. O ilustríssimo secretário de Políticas de Informática, Maximiliano Martinhão. A ilustríssima secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica, Vantabona Nogueira. O ilustríssimo conselheiro e vice-presidente da Anatel, Igor de Freitas. O ilustríssimo conselheiro da Anatel, Aníbal Diniz. Mesa composta, gostaríamos de destacar e agradecer a presença na plateia do presidente da ANSINE, senhor Manuel Rangel. E registrar também a presença na plateia dos diretores da Telebrasil. Eduardo Navarro, Guilherme Casado, Marco Schroeder, Stefano De Angelis, Aloysio Birro, Hélio Bampi, Sebastião Saan, Júnior, Sérgio Quiroga da Cunha, Oscar Peterson, representando o diretor José Félix. A todos os nossos sinceros agradecimentos pelo prestígio de vossas presenças. E a presença do presidente da FINAINFO, Márcio Girão. Muito obrigada a todos em nome da Telebrasil. Peço a todos agora que se levantem, ouviremos a execução do hino nacional. Faz aqui, ó. Música 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 Passamos agora a palavra ao senhor Luiz Alexandre Garcia, presidente da Telebrasil, para sua mensagem. Música Boa noite a todos e a todas. Como representante do Cinto Telebrasil, entidade que implora as operadoras de telecomunicações e os fornecedores de equipamentos, gostaria de cumprimentar alguns clientes aqui presentes. O primeiro e excelentíssimo ministro das telecomunicações, excelentíssimo Gilberto Kassab, os nossos clientes do Senado Federal, o senador Jorge Guiana, o senador Nazier Martins, os nossos clientes da Câmara, o deputado federal Jorge Tadeu, o deputado federal Vitor Lippe, o deputado federal Daniel Vilela, o deputado Eros Biongini, o deputado Jerônimo Borgin. Os nossos clientes da Anatel, em nome do presidente doutor Juarez Quadros, nosso cliente secretário de telecomunicações André Borges, o nosso cliente secretário de telecomunicações André Borges, o nosso cliente secretário de telecomunicações André Borges, o nosso cliente vice-presidente da Anatel, Igor de Freitas, e o nosso cliente secretário Aníbal Diniz. É interessante nós tratarmos as nossas autoridades como clientes, mas os senhores são nossos clientes sim, como pessoas físicas e como pessoas jurídicas, porque o legislativo, o executivo, o órgão regulador, são nossos clientes corporativos. A gente prepara a carta de Brasília, nós trabalhamos um discurso, mas o que nós discutimos aqui com esse fórum tão seleto? Nós discutimos a revolução da tecnologia e da informação que faz com que nossas vidas sejam mais simples. A gente discute aqui o que poderemos fazer para que o pokémon dos nossos filhos sejam mais rápidos. O que nós podemos fazer para que o nosso WhatsApp funcione em qualquer localidade? O que nós podemos fazer para que a internet das nossas empresas ou das nossas casas consigam ser rápidas e fazer downloads dos arquivos de trabalho, ou mesmo aqueles filmes que nós queremos assistir. E diante disso, nós temos um desafio que é discutir essa revolução das telecomunicações e como que nós poderemos tratar essa ferramenta preciosa para a produtividade e o desenvolvimento do Brasil. Então, estamos aqui hoje para discutir as telecomunicações e a participação no setor na busca de soluções para uma das maiores crises já enfrentadas pelo país, que tem atingido os mais diversos segmentos da economia e todos os brasileiros. Temos certeza de que as telecomunicações são vitais para a retomada do crescimento e são a plataforma de sustentação que permitirá um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social para o Brasil. Essa essencialidade é exatamente o mote do painel Telebrasil deste ano, que já está na edição de número 60. Fato que muito nos enche de orgulho. Discutiremos aqui diversos aspectos da atuação da indústria de telecomunicações no país, os desafios a serem enfrentados e as propostas para vencer os obstáculos. Mas entendemos que todas as soluções e ações giram em torno de uma única constatação. O Brasil precisa dar prioridade às telecomunicações ou à tecnologia da informação e comunicação. Somente dando prioridade a serviços como os de banda larga, é que poderemos usar efetivamente o potencial transformador das telecomunicações, capaz de trazer prosperidade econômica, inclusão social e competitividade mundial para o nosso país. Essa importância do acesso à internet em banda larga já é reconhecida por organismos internacionais, como as Nações Unidas e por países que têm se destacado em suas conquistas econômicas e sociais. Estudo do Banco Mundial mostra que a cada aumento de 10 pontos percentuais de penetração da banda larga, há um incremento de 1,4% do PIB. Este reconhecimento no Brasil é fundamental para darmos continuidade à transformação que vem sendo feita pelo nosso setor. O país tem hoje 340 milhões de clientes e é a quinta maior infraestrutura do mundo. Nós empregamos 500 mil trabalhadores, representamos 6% do PIB nacional e já investimos mais de meio trilhão de reais, desde a privatização, para a construção do maior programa de inclusão social do país. Só de banda larga, o Brasil tem 224 milhões de acessos e o 4G já ultrapassou a barreira de 50 milhões de conexões. O Brasil tem apresentado índices de acesso, penetração e preço que nos colocam entre os países mais bem avaliados nos indicadores de telecomunicações pelo Fórum Econômico Mundial. Estudo recente dessa entidade, que mediu o acesso e o impacto das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, mostra que o Brasil fez grandes avanços, especialmente em itens como a boa acessibilidade e banda larga fixa barata. Esse levantamento revela também que o Brasil atingiu o mais alto nível de competição em serviços de internet e telefonia móvel. Entretanto, na avaliação do país como um todo, vemos uma realidade diferente do Brasil. No ranking de competitividade, nosso país caiu em 33 posições nos últimos 4 anos e agora está na posição 81, entre 138 países. Entendemos que essa trajetória pode ser alterada, estimulando o uso das TICs e das telecomunicações como um todo. Há dois anos, neste mesmo painel, a Telebrasil apresentou uma proposta que mostrava ser possível colocar o Brasil entre as 20 economias mais competitivas do mundo, em um período de 10 anos. Isso poderia ter ocorrido caso tivessem sido adotadas as medidas e incentivo à utilização das soluções completas com TICs e ao uso amplo das telecomunicações de banda larga para melhorar os serviços públicos, como saúde e educação. Continuamos acreditando firmemente que o uso intenso das TICs nos serviços ofertados pelo Estado melhora a competitividade do Brasil, trazendo benefício para as empresas e para os cidadãos. Uma das principais barreiras para a competitividade do Brasil, na avaliação do Fórum Econômico Mundial, é a alta carga tributária brasileira. Os tributos no Brasil consomem praticamente a metade do que o usuário paga na conta dos serviços de telecomunicações, principalmente do celular e da internet móvel. Nenhum produto ou serviço pode ser considerado uma prioridade se os impostos sobre ele representem metade do valor pago pelo usuário. Esse será um dos pontos das nossas discussões neste painel. É imprescindível que se reduza a carga tributária e regulatória sobre o setor, e em consequência sobre os consumidores. A saída para essa questão gravíssima passa necessariamente por novos modelos que permitam a inclusão dos ainda excluídos, daquela parcela da população que não pode pagar pelos serviços, muito menos arcar com essa gigantesca carga tributária. Por ano, os usuários de telecom recolhem aos cofres públicos cerca de 60 bilhões de reais em tributos. Só para os fundos setoriais de telecomunicações, entre eles o FUSTE e o FISTEL, o setor já recolheu 90 bilhões de reais e menos de 7% desse total foi usado na finalidade para a qual foram criados. Para promover a inclusão, é fundamental garantir a aplicação desses recursos no setor de telecomunicações para beneficiar os usuários e reduzir ou mesmo isentar serviços estratégicos de telecomunicações da cobrança destes fundos, entre eles os dispositivos para a internet das coisas. Ao longo do dia de hoje, tivemos vários debates, em 12 sessões temáticas, muito produtivas. Em um desses fóruns, apresentamos um levantamento inédito, feito em conjunto pelas consultorias teleco e tendências, com um quadro atual das IoTs no Brasil, as expectativas de crescimento e os impactos econômicos da internet das coisas. Hoje temos 20 milhões de objetos conectados e a estimativa é que podemos chegar a 200 milhões em 2025. Caso não sejam reduzidas as barreiras impostas a esse segmento, o que geraria mais de 2 milhões de postos de trabalho e uma adição de 120 bilhões de reais ao PIB brasileiro nos próximos 10 anos. O futuro está na internet das coisas e precisamos olhar com carinho para ela agora. Em outra frente, precisamos desburocratizar os processos e legislações, incentivando os investimentos. Um exemplo disso são as legislações para instalação de antenas e de direito de passagem. O Congresso aprovou, no ano passado, a Lei Geral de Antenas, com diretrizes que devem ser adotadas pelas prefeituras, modernizando suas leis municipais e permitindo o desenvolvimento do nosso país, não só em âmbito nacional, mas em cada uma das nossas cidades. Também na manhã de hoje, apresentamos um ranking de cidades amigas da banda larga, que avaliou as 100 maiores cidades brasileiras, a partir de critérios como restrições às instalações, burocracia, prazo e custo para implantação de antenas e redes. Nessa sessão, entregamos uma placa de primeira colocada no ranking, a minha querida cidade mineira, Uberlândia. Coincidentemente, é a minha cidade natal e é onde se encontra o centro administrativo da Algar Telecom. Espero que os debates no dia de amanhã continuem sendo muito produtivos, como os de hoje. Nosso objetivo com esse painel, assim como já fizemos nas 59 edições anteriores, é pensar e propor soluções para o desenvolvimento do país, especialmente para destravar investimentos e redirecionar recursos para as prioridades reais e essenciais da nação. É com esse espírito que a TeleBrasil apresenta a Carta de Brasília 2016, com uma agenda temática organizada em quatro grandes frentes, e que farão parte dos nossos debates de amanhã. O primeiro item da nossa carta é definir as telecomunicações de banda larga como prioridade nacional. É preciso fomentar investimentos em infraestrutura e incentivar a demanda, permitindo uma efetiva inclusão dos consumidores das classes menos favorecidas da população brasileira e garantir a aplicação dos recursos dos fundos setoriais. Nossas empresas precisam ter a necessária liberdade na formulação de modelos de negócio, na gestão e na escolha das tecnologias de redes. Também é necessário orientar demandas e ofertas de soluções completas de TICs, que provam a universalização e melhorem a efetividade e eficiência dos serviços do Estado. Segundo item, eliminar assimetrias, estabelecendo regras iguais para serviços similares. Entendemos que é primordial que se adotem medidas para assegurar uma competição justa, eliminando as assimetrias tributárias e regulatórias entre prestadoras de serviços de telecomunicações e aqueles serviços online, que se confundem com os serviços de telecomunicações, e na conectividade para a internet das coisas. Outro ponto essencial é a desregulamentação dos serviços de telecomunicações prestados em regime privado, para garantir a previsão legal de mínima intervenção do poder público. Terceiro item, estabelecer um novo ciclo para as telecomunicações no Brasil. É necessário ajustar os marcos constitucional, legal, tributário e regulatório das telecomunicações, para alinhá-los com as demandas dos usuários e a revolução digital e os desafios enfrentados pelo país, sempre precedidos de análise de impacto regulatório. É preciso adotar medidas que viabilizem a transferência dos recursos anualmente empregados em obrigações e serviços obsoletos para a infraestrutura de banda larga. Entendemos que é necessário antecipar o fim dos contratos de telefonia fixa e aperfeiçoar o processo de renovação de autorgas, além de estabelecer uma política industrial que integre a indústria nacional de telecomunicações nas cadeias globais de produção e consumo. Quarto e último item, reduzir a burocracia e as cargas tributária e regulatória. Devemos aplicar, com o mandamento da Constituição da República, o princípio da essencialidade na definição das alíquotas de ICMS aplicadas a telecomunicações, principalmente em função dos recentes aumentos. Entendemos que para massificar o acesso em parada larga, é necessário reduzir a cobrança de ICMS sobre esses serviços, além de isentar qualquer incidência tributária aos smartphones de baixo custo e os dispositivos destinados à internet das coisas. Os serviços de OTs também devem ser exemplos da cobrança de tributos, especialmente do Fistel. É necessário ampliar o prazo de vigência do RPNBL e aperfeiçoar a lei de informática. Por fim, defendemos uma revisão nos processos de aplicação de sanções administrativas, que tem gerado um volume grande de ações e vultuosos depósitos judiciais, comprometendo os planos de investimento do setor. O detalhamento de nossas propostas fundamentais para a retomada dos investimentos está no documento que entregaremos hoje às autoridades presentes, afirmando a nossa crença no Brasil e no seu futuro. reforçamos nosso intuito de trabalhar sempre em conjunto com o Congresso Nacional, com o MCTIC, nosso Ministério, com a Anatel, apoiando e discutindo proativamente a evolução das leis e dos regulamentos face à evolução tecnológica e ao novo hábito de consumo dos brasileiros. Reiteramos, por fim, o compromisso histórico do setor de telecomunicações de contribuir para o desenvolvimento do nosso país e de todos os cidadãos brasileiros. É importante que as autoridades de todos os poderes da República também passem a considerar, investir e utilizar de maneira efetiva o potencial transformador e gerador de riqueza das telecomunicações do Brasil, reconhecendo-as efetivamente como a verdadeira prioridade nacional e motor da moderna sociedade digital. Desejo a todos uma boa noite e que tenhamos um ótimo evento. O senhor Luiz Alexandre entrega agora a Carta de Brasília 2016 ao ministro Gilberto Kassab. Passaremos agora a palavra ao ilustríssimo senhor presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Juarez Quadros, para sua saudação, lembrando que o presidente da Anatel abrirá os trabalhos no dia de amanhã. Boa noite, ministro. Boa noite, senhores senadores. Boa noite a todos. Como já foi anunciado, então amanhã eu teria a honra de participar da primeira sessão e já faço aqui o training do que eu falarei. Eu vou falar sobre o volume e a complexidade da regulação, o custo regulatório, a análise de impacto regulatório, sobre as consultas públicas, a defesa da lei da regulamentação, sobre a lei das antenas, sobre termos de ajustamento de conduta, sobre áreas rurais, o regulamento geral de qualidade, o regulamento geral de consumidores, o regulamento geral de acessibilidade, a gestão de risco e acalmamento de redes, o aperfeiçoamento do regulamento de sanção, assim como, e por último, a resolução conjunta Anatel Anel. Boa noite a todos. Convido agora para fazer uso da palavra o deputado Vitor Lim, pela Frente Parlamentar das Cidades Inteligentes e Humadas. Boa noite a todos. O Juarez deixou os políticos agora numa situação difícil, né, ministro Kassab? Ainda mais com as palmas que ele ganhou aqui, né? Mas eu queria completar a todos vocês, agradecer muito o honroso convite pela presença, cumprimentar o nosso ministro Kassab, sempre presente, entusiasmado, é uma pessoa muito dinâmica e sem sombra de dúvida com toda a condição de contribuir para esse setor que é absolutamente necessário, mais do que isso, estratégico e fundamental para o desenvolvimento do país. Quero também cumprimentar aqui os nossos senadores Jorge Viana, Lavosier Martins, cumprimentar também os nossos deputados em nome do deputado Mudalem, quero também cumprimentar o presidente Anatel, o Juarez, em nome dele cumprimentar todos os técnicos, enfim, colaboradores aqui presentes. E eu queria muito rapidamente dizer que nós temos grandes desafios pela frente. Tem uma frase muito importante, ministro Kassab, que diz o seguinte, né, que a única certeza que nós temos hoje é que tudo vai mudar cada vez mais rápido. Então, isso significa que nós temos muitos desafios pela frente e tem um amigo lá de Sorocaba, eu sou de Sorocaba, que diz o seguinte, quando a gente começa a reclamar que está muito difícil, ele fala assim, olha, se acostume com isso, porque o que era fácil já foi resolvido. Então, agora só tem coisa difícil para resolver. Então, nós temos muitos desafios, mas nós sabemos que a melhor forma de encontrar esses desafios é em parcerias, né, e de uma forma organizada, estratégica, dando foco nas principais questões. E foi pensando nisso que nós estamos trabalhando na Câmara e nós temos alguns projetos que aqui ainda serão comentados de dois deputados que estão presentes, são autores, Daniel Villela e o deputado Mudale, que falam de uma forma que apresentam propostas muito importantes para atualizar a nossa Lei Geral de Telecomunicações, já que ela é de 1998, na época em que os desafios e as necessidades do Brasil eram totalmente outros, né. Então, nós precisamos atualizar essa lei, focar essa lei hoje na questão realmente da banda larga, como foi dito aqui, que é determinante para o desenvolvimento, para a inclusão do país, né. E nós estamos também criando uma frente parlamentar aí de apoio às cidades inteligentes e humanas, que é uma agenda internacional, já existe uma rede internacional de cidades inteligentes e humanas, e o Brasil, e aqui nós estamos criando essa frente parlamentar mista, com a participação aí, com a colaboração aí de mais de 200 deputados dos senadores, e a nossa intenção é ter uma agenda permanente de discussão que possa agilizar os processos da incorporação tecnológica, das soluções, através da tecnologia, para a melhoria da gestão pública, melhoria da gestão das cidades, né, e a incorporação tecnológica na dimensão tanto do desenvolvimento sustentável, quanto do desenvolvimento humano. Então, temos um trabalho bastante importante pela frente, nós já estamos fazendo, apesar da frente ainda não ter sido lançada, viu, ministro, eu quero agradecer o apoio, inclusive da BDI, que tem participado de todas as nossas reuniões, do Sinditério Brasil, da Frente Nacional de Prefeitos, também do Instituto Smart City Business Brasil, enfim, então nós temos aí uma série de apoiadores, nós estamos fazendo reunião já há seis meses, nós já temos uma pauta para iniciar os nossos trabalhos, a frente parlamentar será lançada agora no começo de dezembro, mas nós já temos trabalho pela frente, nós queremos dar foco nessas, um foco estratégico nessas ações, entre elas ajudar nessa questão da aplicação da lei das antenas, que foi criada, mas ela precisa ser aplicada agora em cada município do Brasil, nós somos possíveis participar desse trabalho, para que a gente possa ter o direito de passagem, garantido mais rapidamente, que a gente sabe que isso tem sido um funil, um gargalo, porque cada município tem uma legislação, uma burocracia, um tempo enorme para aprovar a autorização da colocação das antenas, nós temos uma outra alternativa bastante importante também, que é essa desoneração aí dos equipamentos de IoT, que hoje nós estaríamos aí sujeitos à aplicação do Fistel, de outras taxas, o que certamente inviabilizaria a internet das coisas, nós também estaremos focando o trabalho na contribuição da iluminação pública, que hoje é uma taxa que já existe em cada município desse país, e nós queremos atualizar essa possibilidade de uso, não apenas para manutenção da iluminação pública, mas para incorporação tecnológica, para os postes inteligentes, para compartilhamento de tecnologias, o que sem soma de dúvida vai fazer um uso muito mais racional e muito mais atual dessa contribuição da iluminação pública. E queremos aí trabalhar também para que a gente veja uma legislação que permita a utilização aí compartilhada de plataformas abertas, as garantias da segurança necessária para a utilização da internet e das coisas. Quero agradecer aqui também o convite que nós recebemos do governo federal para participar da Câmara Técnica de IoT. Enfim, temos uma agenda importante pela frente, mas o que eu acho que é fundamental é a gente ter uma atuação permanente focada nessas questões estratégicas. Estamos aqui para isso. Queria agradecer o apoio, porque sozinho a gente não faz nada, mas nós temos uma rede aí de gente muito inteligente e disposta a ajudar o Brasil. Vamos juntos, vamos construir esse país que nós desejamos e crescemos. Muito obrigado. Convidamos agora para a sua saudação de abertura o senhor deputado federal Jorge Tadeu Mudalle, aqui representando a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar o nosso ministro Gilberto Cassado, pessoa que eu tenho um carinho, um preço muito especial. Quero cumprimentar também aqui os nossos senadores, Jorge Viana, Lazir Martins, nossos deputados, Vitor Lippe, Eros, Daniel e na pessoa do Luiz Alexandre. Agradecer o convite, Luiz. Cumprimentar aqui a todos, os conselheiros, todos os membros da mesa. Dizer que nós representamos hoje aqui, inclusive, o nosso presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Alexandre Leite, que está ausente, que está em viagem. E é com muita satisfação que a gente participa do Telebrasil 2016, um evento já consolidado como um dos principais congressos de telecomunicação e que esse ano, ministro, ele aborda temas fundamentais para o funcionamento do setor, como a questão dos serviços OTT, a posição central do setor de telecomunicação no processo de desenvolvimento e a necessidade de atrair investimentos. Nesse contexto, eu destaco a definição e a implantação do novo modelo de telecomunicação como urgente e fundamental para destravar os investimentos e ganhar mais competitividade. Eu quero aqui agradecer essa oportunidade. O que foi entregue pelo Luiz é o anseio de todos que estão aqui. Essa é a verdade. E todos querem que melhore e que nós tenhamos competitividade com os países do nível do Brasil. E nós estamos perdendo essa competitividade. Mas eu tenho certeza que, hoje, o Ministério, dirigido por vossa excelência, que é uma pessoa competente, aberta, que desenvolveu um trabalho bonito lá em São Paulo, nós tivemos a oportunidade de estar junto consigo. Eu acho que, se você atender metade daquilo que foi entregue pelo nosso presidente, esse povo vai sair daqui feliz e o país vai estar muito feliz. Então, muito obrigado e desejar a todos um bom Congresso. Aplausos Passaríamos agora a palavra ao excelentíssimo senador Clasier Martins, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Inovação do Senado Federal. Sou o presidente Luiz Alexandre, eminente ministro Kassab, de mais membros eminentes que ocupam esta mesa, já citados pelo cerimonial, senhoras e senhores, eu havia alinhavado algumas linhas para pronunciar aqui, mas pela sugestão implícita nos anteriores pronunciamentos, eu também prometo ser bastante breve, até pelas manifestações do nosso auditório que estão cansados de discursos e acho que tem razão, embora a ocasião hoje se preste para muitas referências à importância deste painel Telebrasil que está em andamento. Então, em primeiro lugar, eu saúdo este evento, tão bem proposto, saúdo em particular, aproveitando a oportunidade do nosso ministro, tão proativo, tão entusiasta, e que a nossa Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado sempre tem dado a máxima atenção, não apenas nos recebendo da comissão no seu gabinete a duas ou três vezes, mas já comparecendo também duas ou três vezes em sessões da nossa Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação do Senado Federal. Mas eu queria dizer, por exemplo, que nós sabemos que um dos setores mais dinâmicos de aplicação de tecnologias inovadoras está na área de telecomunicações que deixou há muito tempo de significar tão somente telefonia e passou a ser a área de conexão de pessoas, de ideias, de informações e agora também de comunicação entre objetos com a internet das coisas. Tão falada e tão próspera como já foi dito aqui. No campo da telefonia, nós tivemos neste ano no Congresso Nacional uma grande polêmica que iniciou com o debate sobre as franquias para a banda larga da telefonia fixa que deu ensejo a três projetos de lei. Um tema que ainda carece de mais amadurecimento, mas que nos foi muito útil na parceria com a Tele Brasil no esclarecimento e exame da questão. A banda larga é um tema que mexe com todo mundo. Passou a ser tão importante quanto a água e a eletricidade. É uma questão que envolve o consumidor de banda larga e a área da ciência e tecnologia como segmento de desenvolvimento de novas soluções. O Congresso tem que regular, mas não paralisou os trabalhos e não quer nem atrapalhar nem paralisar. É a nossa orientação. Ora, outra conquista importante que devemos comemorar na área de telecomunicações é o lançamento do satélite geoestacionário de defesa e comunicação estratégica brasileira sobre o qual eu tive muitos esclarecimentos nessa semana que passou tendo visitado a Telebrás. Então, prezados amigos, não quero me estender, apenas quero participar desta verdadeira festa que está sendo este painel Telebrasilo. Muito obrigado. Passamos agora a palavra ao excelentíssimo senhor vice-presidente do Senado, senador Jorge Vianna. Boa noite, é um prazer estar aqui. Queria agradecer ao Luiz Alexandre pelo convite e todos que ajudam a fazer já de maneira uma tradição esse painel de debate que é tão importante e que reúne todos que de alguma maneira estão envolvidos com a telecomunicação. Queria cumprimentar o ministro Kassab, ele de fato tem dado uma extraordinária contribuição para que a gente possa avançar nesse setor e de maneira muito especial do doutor Joré Esquadros, ex-ministro e hoje presidente da Nantel, os demais conselheiros, os deputados que estão aqui, meu colega Alasier, senador, os deputados também que eu sei têm um compromisso de seus mandatos nessa área. O doutor Joré foi muito econômico porque ele tinha uma motivação, ele vai falar amanhã, então eu não podia antecipar, mas no meu caso eu queria apenas fazer alguns comentários. Eu acho que estou diante do dirigente das empresas, das companhias e para mim a importância desse evento se traduz que eu não consigo ver na sociedade contemporânea uma área tão ou mais importante que essa que nós estamos tratando das telecomunicações. Não tem como pensar o mundo, não tem como pensar as relações nesse mundo, dos negócios, da vida sem ter a telecomunicação bem no centro de tudo isso. É uma dimensão que esse setor ganhou e eu acho que ele não alcançou ainda a sua plenitude nas instituições que cuidam da regulamentação. Eu falo do próprio Congresso, das prefeituras, dos governos, das câmaras municipais, das assembleias, eu trago essa contribuição e acho que quanto mais as senhoras e os senhores trabalharem isso, tanto melhor. A lei das telecomunicações, a lei geral, ela está completando 20 anos. 20 anos. E ela nem alcançou 20 anos e nós vamos ter daqui a, sei lá, 3, 4 anos, 2020, uma outra mudança que qualquer lei que fizermos agora já vai ficar defasada. Eu estou me referindo à entrada da 5G. É outra coisa, não é mais velocidade, é outro conceito que vai vir junto. Pude ver isso no ano passado, aliás, esse ano, em Barcelona e para mim me deu uma clareza do quanto que é dinâmico e quanto que nós que atuamos no parlamento temos que incorporar essa dinâmica, essa necessidade, porque é o país que está refém desse time nosso. Então, eu sei que agora há um projeto que está numa fase de tramitação final na Câmara, vai chegar no Senado, quero ser um colaborador dele, mas já prevendo que nós temos que ir mais adiante ainda. Tenho conversado muito com o Dr. Jorês Quadros, com outros dirigentes, com o Eduardo, o Eduardo está aqui, que está lá na Europa, mas está aqui também no Brasil, agora dando a sua contribuição, a sua companhia. E é óbvio que nós lidamos com números que são estratosféricos. E a mudança é radical, todo o aparato legal nosso era para a telefonia fixa, mas o que explodiu definitivamente foi a móvel que está em 200 milhões de... Como é que a gente concilia isso usando banda larga? Como é que a gente faz isso num país continental como o nosso? Eu conversava com o Dr. Jorês na sabatina dele, quando ele estava lá cuidando da radiodifusão, nós estávamos criando rádio e mantendo as rádios no ar para os aviões não fazerem voo cego e ter um sinal para poder levar aquela cidade para outra. E em pouco tempo nós vivemos um outro desafio no nosso país. Então, para mim, ministro, eu sinceramente acho que essa carta é muito importante que foi entregue, mas tem que ter, eu vejo que tem um grupo parlamentar, essa frente que está sendo criada, nós precisamos atuar juntos com essa. Atuar juntos, atuar com dinamismo para que a gente possa ajudar. Eu fui prefeito, fui governador, estive visitando a cidade de Valência para ver um pouco daquilo que a gente entende que tem alguns sinais do que a gente chama de cidades inteligentes. Se eu for agora no próximo evento ano que vem, já estou querendo em Santander para ver, são coisas muito fortes que mudam o funcionamento de uma cidade e que sem essas mudanças as cidades também não vão funcionar. Então, isso é muito, muito, muito importante e eu fico muito honrado de estar aqui. Quero que os senhores e as senhoras entendam que dentro do Senado, no que puder, eu quero ser um ajudador nesse processo todo e especialmente entender que estamos diante de uma crise institucional, uma crise política que não tem referência para trás e hoje eu participava e presidia a sessão de um debate sobre a PEC 55 e um debate é de estabelecer limite de gastos público e nós estamos falando de uma área que tem déficit de investimentos público mas só que é um setor que gera sua própria receita que tem, aliás, como nenhum outro e talvez por isso ele sofre um certo canibalismo que eu vou usar um termo pesado mas é porque ele gera sua própria receita qualquer ajuste nessa política, ministro. Você tem o dinheiro para financiar, tem as condições para fazer com que pelo menos a dinâmica do setor seja adequada aos desafios que o nosso país requer. Nós estamos muito atrasados nesse aspecto, mas sei que já sabemos como podemos avançar muito. eu vi coisas de detalhes por isso que eu sinto prefeito e tal e acabei de vir da COP da COP da COP22 em Marrakech e eu fiquei procurando as antenas que de alguma maneira tem um novo conceito também, tem uma ética da paisagem e tudo, o mundo mudou muito mesmo. E lá o gabareto eu sou engenheiro fui prefeito adoro ver porque o gabareto da cidade são cinco andares só. E ela tem uma cor só dos prédios porque um francês lá atrás há quase 100 anos estabeleceu que a luminosidade é muito grande e aquilo ali se começa a pintar os prédios de branco a luminosidade é maior do que a Brasília então botaram o terra-cota em tudo. Mas aí depois eu fui chegando na COP e indo todo dia para lá e eu descobri onde estavam as antenas porque funcionava muito bem lá na África no Marrocos a telecomunicação quando você tem lá 30, 40 mil pessoas acessando fortemente a internet as antenas estavam todas disfarçadas de falsas palmeiras uma coisa simples eu fiquei fantástico porque a cidade tem muitos parques aí de vez em quando eu olhava eu encontrava uma antena com uma palmeira falsa estava lá bonitinha imitando palmeira parecia palmeira não era palmeira com as folhas e as antenas estavam lá em toda a parte então eu falei pô mas que coisa interessante que a gente vai encontrando mandei até uma mensagem para o Eduardo Navarro porque eu vi um parque cibernético o parque mais fantástico eu fui dar uma corredinha lá um parque cibernético na cidade com com uma parceria da Marroco Telecom eu acho que o nome é esse não sei mas com com a cidade criando coisa então eu acho que esse segmento também tem que se enraizar nas cidades porque ele já está presente na juventude está presente na vida da gente de toda de toda sorte então eu sinceramente acho que mesmo diante dessa crise gravíssima porque eu ouvi dos economistas hoje à tarde no Senado nós não estamos diante de uma recessão já não é mais uma recessão já é mais grave do que uma recessão porque está acumulando quatro e meio de um ano de PIB negativo com mais três e meio nós estamos vivendo uma depressão como nunca tivemos no país nem na década de 30 e tudo aconteceu de 2014 para cá mas esse segmento que é tão fundamental inclusive para a gente enfrentar a crise ele com alguns ajustes na sua política com uma ação mais coordenada do parlamento e executivo nós podemos fazer com que ele se auto-financie se ele auto-se recolhe eu não tenho nenhuma dúvida que uma parceria da Anatel do Ministério do Congresso a gente pode dar uma contribuição extraordinária para o setor e dar a dinâmica que ele precisa e alcançar aquilo que a sociedade espera em todos nós muito obrigado passamos agora a palavra ao excelentíssimo senhor ministro de Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações Gilberto Kassab para seu pronunciamento bom mais uma vez boa noite a todas e a todos quero comentar nosso anfitrião Alexandre Garcia a sua pessoa todos os seus companheiros da Tele Brasil saudar aqui o presidente da Cine Tele Brasil Eduardo Levi meus queridos colegas parlamentares senador Jorge Viana senador Azia Martins deputado Jorge Tadeu Budalem deputado Vitor Lipe deputado Daniel Villela que por motivo de votação na Câmara do Deputado teve que se auditar deputado é o senhor de novo saudar nosso querido Juarez Quadros presidente da Anatel a sua pessoa queria saudar aqui todos os colegas da Anatel aqui presentes os nossos secretários do Ministério do MCT aqui presentes Havana de Rádio de Fusão o André de Telecomunicações o Max de Política de Informática saudar aqui os demais conselheiros da Anatel presentes o Igor o Aníbal e dizer pra vocês que mais essa edição da Telebrasil que eu tive a alegria de participar em diversas ocasiões seja governador deputado do alto deputado federal presidência da comissão de ciência tecnologia e comunicações da Câmara de Deputados como prefeito e hoje com a alegria que tenho de estar aqui como ministro posso dizer que nessa edição o setor ele de uma maneira muito clara através dessa carta de Brasília expressou as suas maiores preocupações o Jorge Viana que aqui me antecedeu ele colocou muito bem que em pouco tempo nós estaríamos com outra pauta isso será uma pauta vencida mas tem sido assim ao longo das últimas décadas as políticas públicas de telecomunicações as transformações de telecomunicações o importante e aqui pela bancada de parlamentares presentes cada um com suas responsabilidades todos eles extremamente engajados na nossa batalha diária de estabelecer mais eficiência nas telecomunicações do Brasil todos aqui emanados e convencidos de que o importante é que nós possamos mostrar para o país que nós aqui nesse ambiente com as representações que nós temos nós temos plena consciência de que nós temos que estamos convencidos de que políticas públicas telecomunicações é uma questão de estado se nós continuarmos com aquilo que vimos estamos perseguindo há alguns meses no sentido de não em momento algum estabelecermos divergências de ação por conta de questões político-partidárias ou ideológicas nós vamos continuar mantendo o mesmo ritmo de avanço que temos conquistado nos últimos meses com a participação fundamental do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados suas comissões as suas frentes parlamentares e do Senado Federal da mesma maneira com as suas comissões e frentes parlamentares isso que é importante o que está acontecendo e aqui dando o exemplo do projeto de lei do deputado Daniel Villela que teve uma participação de todos supra-partidária dentro da Câmara dos Deputados o Executivo abrindo mão de encaminhar o seu projeto as empresas concessionárias as instituições debatendo na Câmara o Poder Executivo representado lá por André Borges a Anatel e com isso conseguimos em curto prazo de tempo votar o projeto projeto que há muito tempo todos nós tínhamos expectativa de que fosse votado e agora graças a postura dos senadores o presidente Renan os líderes aqui temos dois senadores o senador Zalier Lazier e o senador Jorge Viana nós muito possivelmente vamos ter condições de contar com bastante antecedência com a votação desse projeto e com isso podemos rapidamente dar um passo no sentido de termos mais segurança melhores condições de investimento essa pauta aqui apresentada na Carta de Brasília ela é atualíssima quero dizer a vocês acho que porque é importante que o governo federal responda essa carta acho que esse é o objetivo de vocês que nós possamos manifestar em relação a ela eu concordo com todos os itens aqui abordados e concordo com as prioridades que foram aqui apresentadas acho até que em todos os itens estamos avançando bastante primeiro no sentido de termos visão comum em relação a todos os temas até em relação aos OTTs que todos nós sabemos precisamos o mais rápido possível encontrar uma fórmula que possa promover a convivência justa uma questão difícil mas que precisa ser encontrada a solução a questão da banda larga é uma aspiração hoje prioritária da grande maioria dos brasileiros principalmente dos homens que não tem na questão da segurança da saúde e nem da educação a sua prioridade a sua prioridade é a questão digital é a questão da banda larga por diversas pesquisas muito bem realizadas efetuadas que estão disponibilizadas para todos nós então eu acho importante que aqui se discutam todos esses pontos a contribuição que essa edição da Tele Brasil poderá dar para fortalecer as nossas ações nesse trabalho conjunto que se realiza hoje no Brasil como talvez nunca tenha acontecido vejam só o honrado senador Jorge Viana o honrado senador Lazier ambos senadores cada um com uma posição em relação ao governo as duas posições legítimas mas ambos aqui nessa mesa defendendo pontos de vista em comum porque entendem que comunicações são políticas públicas de Estado e estão acima dessas divergências eu acho que essa é a grande conquista das comunicações dos senhores e das senhoras nos últimos tempos aqui no Brasil é essa conquista que não podemos perder não apenas para esgotar essa pauta nos aleijões que é evidente é passageira mas para começarmos construir a pauta do futuro e desenhar as suas soluções e as suas prioridades posso portanto então dizer a cada um de vocês que estamos todos nós nessa mesa em especial o ministério o Anatel os parlamentares irmanados com vocês no sentido de trabalhar essa pauta mas principalmente no sentido de mostrar a cada brasileiro a cada brasileira que se tem um setor que nós queremos que os brasileiros tenham orgulho pelas rápidas transformações que vão continuar acontecendo e pela melhor eficiência dos serviços prestados que já é muito eficiente é tão eficiente que as pessoas se acostumaram com a rápida transformação e não ficam mais acomodadas elas se acostumam com o patamar daqui daqui a pouco todos os brasileiros convivendo com 4G Brasília acaba de conquistar esse momento em breve São Paulo e assim tudo Brasil e já logo logo os brasileiros começando a exigir 5G como assim em qualquer lugar do mundo então é um público muito exigente mas essa exigência ela em nenhum momento pode apalar a imagem da eficiência das transformações que o setor proporcionou ao nosso país então eu deixo aqui essa mensagem de otimismo num momento em que é difícil em qualquer setor do Brasil nós trazermos essa mensagem otimista pela difícil conjuntura econômica política que vivemos espero que passageiras mas o setor telecomunicações tem motivo sim para dizer para cada brasileiro que as coisas vão bem e vão melhorar mais ainda e existe realmente um grupo de brasileiros aqui cada um com as suas responsabilidades perseguindo esse objetivo muito feliz aqui hoje dando esse abraço a cada um de vocês e posso dizer a todos vocês contem conosco efetivamente para que vocês possam obter os resultados que se produzem meu bom agradecemos assim a presença das autoridades desta mesa e das demais autoridades na plateia imprensa e convidados lembramos que os painéis terão início amanhã pontualmente às nove horas e que o credenciamento será aberto às oito gostaríamos de anunciar a todos a data do painel telebrasil 2017 será nos dias 30 e 31 de maio aqui em Brasília fica assim encerrada esta solenidade de abertura um bom painel telebrasil a todos e todas e uma excelente noite 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 e uma excelente noite